Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer uma dica muito boa para quem tem o cobertor aí guardado durante um tempo, né pessoal, e tá com aquele cheirinho de roupa guardada, um cheirinho de mofo, enfim, você não tá podendo lavar esse cobertor agora ou por algum motivo tá sem máquina ou não tem tempo, né gente, porque deixou em cima da hora e o inverno já tá chegando, aliás já chegou em inverno, então gente, eu vim dar uma dica para você tirar esse cheiro de guardado do seu cobertor ou edredom de um jeito assim bem facinho mesmo, tá, que todo mundo vai usar um produto aqui que tem em casa que é o bicarbonato de sódio, gente, ó, esse produto que vocês vão estar usando para tirar o cheiro desagradável aqui do cobertor, então eu coloquei aqui um cobertor, tem uma peça pequena, né pessoal, porque o espaço aqui é pequeno também e eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para fazer tipo uma lavagem a seco, né, então a gente vai estar usando o bicarbonato de sódio apenas, o que que você vai fazer? Você vai pegar a peça, vai abrir, né, o máximo que você puder, aqui no caso eu peguei uma peça pequena, né, um cobertorzinho pequeno, e aí o que que você vai fazer? Você vai espalhar o bicarbonato de sódio, gente, por toda a peça, pessoal, ó, pode pegar com a mão mesmo, ó, como eu estou fazendo agora, ó, tem que espalhar o bicarbonato por toda a peça, gente, você tem que fazer isso, ó, dos dois lados, tá, então você vai fazer primeiro de um lado, por quê? Você vai ter que fazer isso de um lado, depois deixar o bicarbonato durante uma hora, gente, ó, eu vou fazer isso daqui, ó, e tem que deixar durante uma hora o bicarbonato agindo, é, no cobertor ou no edredom, por quê? Porque o bicarbonato ele vai absorver o cheiro, né, o mau cheiro, no caso, cheiro de morro, cheiro de roupa guardada, e também, gente, ele vai absorver a umidade dessa peça também, tá, então tem que fazer isso, espalhar uma quantidade boa, tá, não é pouco não, tá, gente, tem que ser uma quantidade boa mesmo, tá, ó, ó, então tem que fazer isso aqui, ó, e deixar uma hora aqui quietinho, num cantinho aqui da sua lavanderia, tá, ó, fez isso daqui, deixa uma hora, e aí depois o que você vai fazer? Vai ter que pegar uma escovinha, dá para aquela escovinha que a gente usa para poder lavar roupa, gente, ó, vai pegar uma escovinha, sim, e vai ter que passar para fazer o quê? Você vai tirar o excesso, gente, ó, do, do caso do produto que você usou, então, ó, depois de uma hora que você fez, você vai fazer assim, ó, vai tirar o excesso, tá, fazendo dessa forma, gente, o que vai acontecer? O excesso do bicarbonato, né, que ficou só por cima aqui, ele vai se espalhar completamente pelo tecido, né, no caso, pelo cobertor, tá, ó, faz assim, ó, não é que ele vai sair, aí, gente, ó, da forma que eu passo assim, o que acontece? O bicarbonato, ele vai se espalhando melhor ainda na peça, tá, mas você só pode fazer isso depois de uma hora que ficar o produto agindo na peça, ó, ó, e aquilo que não for absorvido, no caso, por exemplo, do tecido de edredom, que é diferente, né, gente, não tem problema, porque aí depois você só dá uma sacudida, o bicarbonato a gente sabe que não faz mal, tá, não dá alergia, não faz mal, você pode, inclusive, tá fazendo isso numa outra peça, né, uma peça mais delicada, que não tem problema, tá, gente, ó, aí você passa depois a escovinha por toda a peça, e aí, o que vai fazer? Virar, ó, aí você vira a peça e faz a mesma coisa do outro lado, tá, gente, ó, também a mesma coisa, vai colocar também o bicarbonato, espalhar bem, né, vai deixar também uma hora, depois você vai fazer a mesma coisa, gente, vai pegar a escovinha e vai espalhar o produto, não vou deixar a loja aqui uma hora, eu só tô fazendo uma demonstração, tá, gente, ó, aí você vai espalhar o produto por toda a peça, e aí o bicarbonato vai tirar o cheiro desagradável do seu cobertor, que você vai poder usar normalmente, tá, gente, ó, sem problema nenhum, tá, não vai ficar com cheiro, pelo contrário, e vai tirar também a umidade do seu cobertor, tá, então, vocês podem tá fazendo isso também com o edredom, coxa também, se tiver, ó, e aí, gente, pronto, a peça já tá pronta pra você usar, tá, então, uma dica, assim, bem facinha, gente, ó, depois você só dá uma sacudida, assim, pra sair o excesso, ó, tá vendo, ó, gente, esse bicarbonato que sobrou aqui, que saiu do cobertor, vocês podem tá reutilizando, tá, não precisa jogar fora, não, tá, pessoal, pode usar pra fazer limpeza ou qualquer outra coisa, tá, não precisa jogar fora, não, pode usar na limpeza, pode usar na lavagem de outras peças também, tá, então, gente, ó, o cobertor tá aqui, sem cheiro, e aí, logicamente, né, mais pra frente, quando vocês puderem, o ideal mesmo é lavar normalmente, tá, gente, isso aqui é uma situação, assim, é uma técnica, é uma dica emergencial, tá, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, falem aí, comentem pra mim se vocês costumam fazer isso, já fizeram alguma vez aí na casa de vocês, tá, comentem bastante, deem bastante like, e se inscrevam no meu canal, e um beijo pra todo mundo. E aí